O que é isso? O que é isso? Vou pegar, espera aí. Se quer eu mandar um abraço para o Glauco e para o Alonso. Pronto, falei. O que é isso? Oiá, foi o zóio de oiô. Moiou de água do oiá. Oiei, vi oiá dançar. Chorei de amor, oiá. Cantei, foi se eu não cantar. Oiá, não vai mais dançar. Dancei junto de oiá. Na areia e na água do mar. E a lua iluminou o momento de paz. Oiá junto a ioiô, profundos demais. A onda do mar levou pra longe do cais. No mar se eternizou, não morre nunca mais. E o fruto desse amor são as ondas do mar. Quebrando na areia a se misturar. Oiá, foi o zóio de oiô. Oiá, foi o zóio de oiô. Moiou de água do oiá. Oiê, vi Oiá dançar Chorei de amor Oiá Cantei, pois se eu não cantar Oiá, não vai mais dançar Dancei junto de Oiá Na areia e na água do mar Dancei junto de Oiá E a lua iluminou Momento de paz Oiá junto a ioiô Profundos demais A onda do mar levou Pra longe do cais No mar se eternizou Não morre nunca mais E o fruto desse amor São as ondas do mar Quebrando na areia A se misturar Oiá, ioiô 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 Tchau, tchau.